A menina tinha nascido lá, lá, como era o nome? Era um bagulho mais esquisito, mais escuro, mais escuro Nasceu boys, não lembro, não sei como é Não sei como é Mas vamos lá, joguei outra vez o melhor mod, a de 3 é a última Cidadancian? Não era Cidadancian, mano De Comics Alive, eu pensei que a minha vida seria igual ao do Authentic e do Jazz Ghost Quando eles começaram a jogar esse mod Uma vida feliz, com uma esposa linda, casas maravilhosas, amigos, filhos E a minha vida feita Mas é porque tu também, pô, virou um monstro, pô Era um homem que virou um monstro Eu derrubei uma criança de um precipício A minha esposa me traiu com careca E eu perdi a minha casa, fui expulso da vila E agora tenho que cuidar de uma criança sozinho Como que se cria uma criança, eu também não sei A única coisa que eu sei é que eu tenho que manter essa criança viva Puxa o que custar Depois de ser chutado pra fora da vila Eu encontrei uma outra Ah, ele conseguiu sair de lá Ah, ele conseguiu sair de lá Mas pera, pera, pera Uma coisa importante precisa ser dita Porque esse vídeo Lembrando que ele matou a mulher dele queimada, hein, boy Tá sendo patrocinado pela 1xBet Um dos cassenos onlines mais famosos Não, pô, daí é foda, por quê? Pô, que pariu um pouquinho Aí não, por quê? Mas agora, voltando ao assunto Aqui começava a minha nova vida E uma nova vila e um novo desafio Tem bastante casa, bastante pessoa, que beleza Calma, antes Eu preciso dar uma boa impressão Alô, bom dia, bom dia Olá Mogi... 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 É isso aí Epa, mulher Ele vai começar a impressão... Olha o Allen Ele tá chorando Por quê, Allen? Quê? O Allen tá chorando Allen? O humor deprimido Deu pra perceber O que que aconteceu? Por quê? Tá chorando Me erra ela Que isso Dá pra usar o bebê na forna Se não tiver... Ah, mano Isso, cara O cara tá casado Eu tô infeliz Não se preocupe, bebê 2 Não se preocupe Vamos encontrar um lugar bom pra morar, ok? Aqui tem alguma coisa? Não O que foi? Desculpa, bebê 2 Bati sua cara na porta Será que ela realmente tomou dano da porta? Não Tomou Ela tomou Desculpa, foi só o teste, bebê 2 Nunca mais falei isso Isso foi bem burro Ih, o cara tá achando pra ver se bateu mesmo Poupam Que isso, cara Tô aqui no cantinho Que que as mulheres estão fazendo com esses homens? Dessa vila Olá, boban Deprimido Você também? Tá todo mundo triste nessa ilha Vamos encontrar um bom local, ok? Ok, eu sei que isso não é lá das coisas mais educadas Mas é por uma questão de necessidade, ok? Esta casa, a partir de agora, é propriedade de... Boa, não Por metade Do homem Homem E de bebê 2 Teragir Dar presente Boa Uma cenoura Ela gostou? Ela gostou? Bom, se algum especialista entende bebê 2 O que isso significa má? Uma mulher E eu falo Opa, opa A porra, moça Isso é peitos? Eu preciso de uma mulher Então se você quiser cuidar do meu bebê Eu ficaria grato Ô, 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 ô Sou esquisita Sai da casa Sai da casa Que? Que que duas mulheres na minha casa? Que tanto de brincadeira? O que o povo vai falar, cara? O homem agora é um homem Bebê 2 Eu sei que essa não é a casa que você merece O homem agora, meu parceiro Mas é a casa que a gente tem, ok? Não adianta chorar Faz parte da vida, ok? Para de dar dano no bebê, mano Ele vai matar o bebê Bebê 2 Essa é nessa casa E não tem outro jeito É isso Tenha bons sonhos, bebê 2 Igual Quando a primeira noite não ter sido as mil maravilhas Na manhã do dia seguinte Algo incrível aconteceu É, então, né, Jess? Ô, pera Que? Que foi? Por que, mano? Eu já tinha na sua cabeça umas 15 vezes Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada E tentar regenerar você E eu tenho Eu tenho uma poção de regeneração Uma maçã dourada Eu vou usar maçã dourada Eu não sei se tem álcool na poção de regeneração Então vai, maçã Toma aí Maçã Então eu giro Dar presente Maçã O chão não cresceu? BB2 Ao invés de regenerar Eu fiz a na crescer E talvez Essa não foi uma das coisas mais inteligentes Que eu tenha feito Trabalho? Ela só precisa trabalhar 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 Meu Deus Ela, ela, ela Meu Deus Ela tem quase o tamanho do pá Meu Deus Tu é anão, pô Tu é anão Cortar madeira Vai trabalhar Tem que dar uma chata pra ela? Tem Ela pulando na cama Brincando Tá Sim Sai da cama, BB2 Seus tempos de bebê Ela tá brincando Só na hora de trabalhar Só na hora de eu te ensinar A vida, BB A vida não é fácil Venha comigo Vem comigo, BB Isso aqui é um negócio sério, ok? Agora com você Como ela é ligeira Como que é trabalhar Eu ainda trabalhar É inacreditável como ela é lenta Com o crescimento da BB2 Ficou óbvio Que eu não conseguia cuidar dela sozinho Por isso Eu precisei ir atrás De uma nova mãe Pra BB2 Pra finalmente Eu conseguir cuidar dela De modo perfeito Esse homem é um monstro Ele é Alô Que isso? Safa, essa daí Ih, porque o Alain tava triste Ah, mano Lá vem Lá vem Ah, mano Coitado do cara O cara tá só seguindo a vida dele Casadas, se preparem O homem está vindo Preciso de uma mãe para minha filha Nada é melhor do que uma mulher já casada Neste momento Um dos maiores erros de minha vida Estava prestes a ser feito Será você, Mihaela? Vamos conversar um pouco, Mihaela Eu realmente amo o silêncio Eu gosto do silêncio É, o silêncio é bom Uh, essa é realmente muito engraçada Aí, ó Dá um flow pra ela aqui Eu pego um flow que é outro de flow Já tenho Cinco corações com ela Agora sim Não pode estar vendo isso aqui, ok? O Alain Ok, disfarça Mas o casado com o Alain Não é a outra lá? O B2 precisamos conversar, ok? Isso aqui é um assunto sério, B2 Um assunto seríssimo, B2 Estou indo atrás de uma mamãe pra você, ok? Eu sei que o que eu vou fazer é errado Eu entro dentro de casa Mas estou precisando de uma mãe pra ontem Pra cuidar da minha filha Porque talvez eu seja um homem burro demais Pra conseguir manter ela viva sozinho Então, onde é que está, Miha? Boy Você assistiu a parte 2 O que ele fez com a herda dele, mano? Que ele julgou estar traindo ele Que viu Ela conversando com o homem Falou Está me traindo, ela vai ver? Colocou dentro de uma casa e está com fogo? A ela E ali Sa Mano É o Allen Olá, Allen Olá O Allen está depressivo Enquanto isso, a Mihaela, ela está feliz 16 corações É um belo dia Na minha opinião, pelo menos É que tem homem no título Rapaz Impulsão Isso era pra ser um presente? Não obriga... Iiiiiiii Droga! Eu já sei o que eu preciso, ok? Eu já sei do que eu preciso, com licença Esmeraldas Base de ouro BB2, vem comigo Assim as pessoas vão achar você fofa E ela vai me dar... É uma boa estratégia É uma boa estratégia Eu espero Eu gastava tempo, minérios e mais um monte de coisas Pra conseguir o coração da minha ela O único problema É que mais uma coisa precisava ser sacrificada Pra conquistar o coração dela 26 corações Homem, você é um ótimo amigo Ai, ó, começou, começou Obrigado, BB2, por estar comigo 30 corações Oi, foi culpa do BB2 Ok, BB2 Vai pra casa Que o pai vai paquerar, ok? Com licença Está na hora de aumentar o nível Com um buquê de rosas Não, essa aqui é a parte final Olá, Mihaela Mihaela Nosso amor é como o do Romeu e Julieta Interagir Siga-me Deveria ter um filme só com esse homem O homem é um homem Mas é um homem também Esse homem faz cada cagada Gostaria que você viesse comigo, por favor Seu marido não pode ver É algo que é mentido, ok? A cada minuto que passava O romance de O Homem e Mihaela Ficava cada vez mais proibido Venha, Mihaela Venha O mar Esta linda praia E gostaria de lidar Ajoelhado Olha aí, ó Ela vai ter que ir casada, né? Vai presente Uh, pensei que você sabia Eu já tenho um pai Ihhhh Ihhhh Vai jogar a flor no chão Oh, não Senhores Tinha Eu não sei se você Tinha um pai, né? Que agora o homem O homem é realmente um monstro, filho Porque agora o homem vai tomar posse desse homem Vocês estão pensando mesmo que eu Mas eu acredito que o Vasco vai ganhar o novo jogador Em breve o sol irá sair Vai se mostra E eu finalmente deveria agir Vai se mostra A noite finalmente chega Onde é que está Alan? Onde é que está Alan? Onde é que está Alan? Alô? Ali O casal Alan, é... Alô? É algo importante, Alan Vem comigo, Alan, por gentileza Quero te mostrar Não vá com ele não, Alan, por favor, cara Traz uma coisa fora da cidade Acho que você vai gostar bastante, ok? Não vá, Alan Que Deus me perdoe por fazer isso Alan Humor infeliz Eu sei Mas isso é necessário, ok? Me perdoe por isso, Alan Me perdoe! E foi nesse exato momento Que o meu destino foi selado pra sempre Coitado do Alan Coitado do Alan Ela era bonita Ela era voz grossa Me perdoe Saia, bicho Saia, 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 saia Meu Deus Aqui já exala Que ele descansa em paz Me perdoe por isso Me perdoe Hã? BB2 viu tudo BB2? BB2, pelo amor de Deus Espere Não, BB2 Não Espere, ok? Espere aí, BB2 Eu posso explicar Eu posso explicar Não corra Seu pai está aqui, ok? Não, não corra Não Eita Meu Deus BB2, corre Interagir, pegar BB2, espera Eu vou levar você pra casa Mas eu posso explicar Tudo o que aconteceu, ok? Calma Entra, entra no quarto Entra do quarto, BB2 BB2, você está de brincadeira Que você não vai entrar no seu quarto BB2, BB2 Entra do quarto O que você está olhando pra cima? É a estrela Desculpa Tá porra Do nada Fiulo me deu 3 reais e 50 centavos Dinheiros Fala, Liuzinho Toma aqui 3 real Meu vídeo aí Se puder reagir O... Não, boé Aí tu tem que pedir no YouTube Aí eu vou ver se eu vou ver Mas aqui você tem que comprar Aqui você tem que comprar Como é compra? Ah, pontos 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 Tem pontos aí, ó Cadê? Olha aí nos pontos aí, ó Pontos Sexocons o nome Eu sei que o Alan virou uma estrela Mas agora vai pra cama, amor da minha vida Minha bebê, meu lindo Interagir Pegar Agora entra nessa casa, pelo amor de Deus Bebê Ah, meu Deus Bebê Bebê, se você por gentileza puder ir pra cama Eu ficaria bem agradecido, ok? Não é hora de brigar Meu Deus não vai sair daí não, mano Tá de brincadeira Bebê Bebê É 10 horas da noite É meia noite Eu sei que você ficou triste Pelo que o pai fez Desculpa É, salve-se quem puder Não, não, não Mire no bebê Não, não, não Mire no bebê É a presa de uma criança Bebê, escuta aqui Pelo amor de Deus Eu gostaria muito Que você por gentileza Entrasse pra casa E ficasse aí dentro, ok? Sim Por que ele não tá dormindo? Por que? Conseguiu ver? Não Eu falei que, tipo Normalmente essas propostas aí, brother Você compra com Pontos da Live Aí, ó Ó, abre aí, ó Recompensas Aí tem aí, ó Ele não tá dormindo Tudo que eu fiz, bebê 2 Foi pra te dar uma mãe, ok? Eu sei que você não tá me obedecendo Não quer dormir Quer ficar acordado Tanta mulher solteira, homem Tanta mulher solteira É parte da vida, bebê 2 É parte da vida A vida é dura, bebê 2 As coisas que faço Todas elas É tudo por você Me desculpe Se eu errei Mas se eu errei Foi tentando acertar No dia seguinte Bebê 2 continuou com os mesmos traumas Devido ao que ele viu na noite passada O que esse felique está fazendo? O que esse felique? É o namorado dela? Não é, mano Dá pra eu sair daí, cara Ok, agora eu tenho um crime nas costas E minha filha me odeia Uh O que? Um crime nas costas Eu diria uns 4 ou 5 já É bom Que é como faz as contas Ele matou o cara que tava dando em cima da namorada dele Antes dele conhecer Ele Ele foi lá e conquistou ela, né? Mais que o do precipício Matando a filha dele O filho, o primeiro filho Nisso depois Ele tacou fogo na mulher 3 Matou o pseudo amante da mulher Que ele achava que era 4 E matou o alien aqui 5 5 É bom tudo isso ter valido a pena É bom tudo isso ter valido a pena Mihaela Buenos dias, Mihaela Onde estás, Mihaela? O homem é um monstro Vamos lá, Mihaela Desempregado, meu Passei pensar Ah, tem medo Viúva Viúva Meus pês Eu vi que você ficou viúva Vi Vi Eu vi que Eu vi que você ficou Trágica, é verdade Interagir Dar presente Você tem uma nova mensagem Digite MC Mail Para receber Quê? Darra MC Mail Cara, eu não recebi 4 cartas Carta número 1 Homem, é com grande pesar Que informamos a morte Ahn BB2 morreu De BB2 Que? 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 BB2 Não 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 BB2 BB2 Mentira Será se ela morreu culpada Por conta das Dos atrocidades Que o pai dela fazia E ela preferiria Não viver nesse mundo Será se foi isso mesmo? Mentira Meu Deus Faz outro Não Que foi essa Não BB2 Não é possível Não Não é possível Não É possível Mas como? Como que isso aconteceu? Minha filha Minha única filha Que eu tinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus BB2 Se for BB3 BB3 Cala a boca Mano Sem eu nem saber Como isso aconteceu Quem matou BB2 Você Foi o último É pior que esse homem Estava esquisito Atrás dela O homem Que viu BB2 Viva Eu vi que você Estava na porta Da minha casa Da última vez Que eu vi ela Eu estava brigado Com ela Eu briguei com ela Ela era apenas Uma criança Apenas uma criança Por que Meu Deus Olá Vamos fazer um Vamos fazer um BB3 Toma um beijo Chama isso de beijo O cara O cara só é humilhado Meu Ah mano Aí é foda Isso tudo Isso tudo Pra tomar uma resposta Dessa daí Ah mano Tchau Tchau Tchau